Você vai ver, eu vou chegar igual time mania, vou chegar pra não tá no pé daquela porra. Sério mesmo, ela tinha todo mundo procurando celular, e ela tava com celular, ela é muito velho. Não sei o que eu ia falar, calma linda, calma linda. Você vai ver, eu vou chegar igual time mania, vou chegar pra não tá no pé daquela porra. Sério mesmo, ela tinha todo mundo procurando celular, e ela tava com celular, ela é muito velho. Não sei o que eu ia falar, calma linda, calma linda. Tchau. 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 Obrigado.